A unidade recebeu pintura, troca de portas e piso, além da construção de novas salas e um espaço para acomodar as agentes comunitárias de saúde. A entrada do posto também recebeu cobertura e rampas para melhorar a acessibilidade. No local, uma equipe completa do Programa Saúde da Família está pronta para atender a população. É uma unidade totalmente nova, mas o mais importante, com equipe, com médicos, com técnicos, com o Programa Saúde da Família, com as ACS, dando atenção para a população. Um investimento muito grande que nós fizemos na saúde. São 12 unidades que serão entregues, mais 5 superpostos. E realmente ver a população feliz com a entrega de um instrumento tão importante para a nossa comunidade, mas, principalmente, com uma equipe muito bem preparada, dando humanização, é realmente uma grande vitória para a nossa cidade de Ponta Grossa. Parabéns, Sandi Virges, mais um posto de saúde sendo inaugurado hoje.